Não lhe prometi verão nem primavera Faz cair as folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ver o mundo aos seus pés Todo o algo que eu pudesse lhe entregar Eu juro te daria E sem falar das cartas E esprevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? São folia São folia Eu venho por bar Se eu pudesse ver o mundo aos seus pés Todo o algo que eu pudesse lhe entregar Eu juro te daria Sem o teu amor e sem falar das cartas que escrevi Das palavras doce Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o meu carinho? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer? Se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho? O que é que eu vou fazer? Não lhe prometi verão nem primavera